Boa noite Bruno, boa noite Penélope. O nosso vivo de hoje é um alerta para os casos de afogamentos que aumentam nesta época do ano. Por isso é preciso redobrar a atenção e os cuidados, principalmente com as crianças. Aqui comigo está o Tenente Coronel Carlos Wagner do Corpo de Bombeiros, que vai falar com a gente sobre o assunto. Tenente Coronel, durante o verão, durante a época das férias escolares, é comum dobrar esse número de casos de afogamentos? Olha só, o período de verão que compreende a proximidade de Natal, por volta do dia 21 de dezembro, que vai até o mês de março, é um período que nós temos muitos turistas no estado do Espírito Santo e isso acaba coincidindo com esse tempo de clima muito quente. Com isso as pessoas acabam indo no ambiente de água e com isso o número de afogamento aumenta sim nesse período. Lembrando que a maior parte desses afogamentos, ele se dá com pessoas adultas em ambiente de águas de interior, rio, represa, cachoeira. Mas por quê? Porque nesses locais, geralmente são propriedades particulares que não têm o serviço de guarda-vida. Nas praias, no nosso litoral, que compreende desde Itaúnas até Praia das Neves, em Presidente Kennedy, nós temos o trabalho de guarda-vida. O número de pessoas que entram no quadro de afogamento são inúmeros, mas o que termina de fato em óbito é muito reduzido, se comparado ao grande número provocado que leva a fatalidade em águas de interior. E quais os cuidados as pessoas devem ter ao entrar no ar? Primeiro, se você fizer ingestão de bebida alcoólica, é hipótese alguma. Se você tem criança, você não deve levar essa criança a um ambiente de rio. Tem correnteza muito forte, ela pode ser arrastada e, em virtude do peso dela, você tem dificuldade de alcançar essa criança e acaba perdendo ela. Em ambiente de cachoeira, não devemos nos aproximar a menos de 5 metros da queda d'água. Ela provoca um refluxo e esse refluxo te leva para debaixo da queda e você fica sendo pressionado ali. Esse final de semana último agora, nós perdemos uma adolescente na cidade de Santa Leopoldina em situação assim. Em ambiente de praia, nós temos que sempre buscar atenção, a orientação do guarda-vida, ficar próximo a um profissional desse, porque as orientações dele são de fundamental importância para dizer, olha, aí tem uma corrente de retorno, não pode entrar, aí tem uma arrebentação muito forte ou tem um redemoinho muito forte e, seguindo essas orientações, a gente consegue passar por esse período sem mais fatalidade. E, no caso das crianças, quais outros cuidados os pais devem ter e qual a boia de segurança é mais adequada? Olha só, Paula, a distância de segurança para você, pai e mãe que está me assistindo, é de um braço. Ou seja, eu não preciso dar nenhum passo para salvar a criança caso ela entre em um quadro de início de afogamento. O tipo de boia, na verdade, nenhuma boia é aconselhável para a criança. Você só pode utilizar qualquer tipo de boia se você estiver ao lado e segurando a boia e segurando a criança. O correto é o quê? É o colete de três pontas, colete de espuma, ou aquele colete de espuma que vem o bracinho de cada lado, mais o tórax da criança. É os únicos materiais ainda que levam a proteção eficaz e eficiente para evitar que o seu filho venha a se tornar parte dessa estatística de óbito por afogamento. E, no caso, o cidadão que percebeu uma pessoa se afogando, o que ela deve fazer? A pessoa que está se afogando, gente, ela está angustiada. O coração dela está batendo mais forte, ela está tendo dificuldade em respirar, e aí você não pode se aproximar dela sem um objeto flutuante, a não ser que você tenha toda a técnica adequada para resgatar ela. Por quê? Quando você se aproxima, ela agarra em você, ela se ancora em você, te afunda para que ela consiga respirar. E aí pode ser, em vez de uma vítima, duas vítimas de afogamento. O ideal é o quê? Levar um objeto flutuante, boia, isopor, um macarrão de piscina, uma prancha de sanfe, ou seja, algo que tem flutuabilidade. E aí ela vai agarrar aquele objeto, ela vai melhorar o batimento cardíaco dela, vai voltando a respirar e você consegue auxiliar o resgate dela com segurança. Tenente Coronel, no caso do mar, há o risco da presença da corrente de retorno. O que seria essa corrente de retorno e como agir nessa situação? Olha só, gente, a corrente de retorno é o seguinte, imagina você aqui, você está de um lado, a onda chegando, do outro lado, a onda chegando também. E no centro, um ambiente de mais calmaria, quase não tem onda, parece uma marola. Aí você olha e fala assim, esse local é o mais tranquilo para eu tomar banho. Não é, ali é uma corrente de retorno. E quando você entra nessa corrente, ela pode te levar a 10, 20, 80 metros de distância da areia. Entrando numa corrente dessa, por exemplo, eu não tenho o condicionamento físico adequado, muitas vezes, dependendo da força dessa corrente, para romper ela. E aí ela me vence, me cansa e eu me afogo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar flutuar o máximo possível e deixar a corrente me levar. Ela vai me levando. Chega um momento que ela perde a força. Quando ela perder a força, você nada para a sua direita ou para a sua esquerda e aí você nada novamente em direção à areia. Dessa forma, você vence a corrente sem necessariamente enfrentar a força dela. E, Tenente Coronel, no caso das cachoeiras, existe também um fenômeno chamado tromba d'água. Pode nos explicar como que é formado e quais as precauções também nesse caso? Tromba d'água ou cabeça d'água, gente, é o quê? Período de chuva jamais vai em cachoeira. Jamais. Porque o período de chuva, muitas vezes, chove na cabeceira e a água vem descendo em uma força muito grande, em uma intensidade muito grande e em uma velocidade grande. E aí não dá tempo de você sair. Então, ela já chega aumentando o volume de água e arrastando todo mundo que está ali. Cachoeira só é seguro em momentos de sol com ausência de chuva, inclusive nos estados vizinhos, se casos estiverem chovendo. Não pode. Ou seja, pesquisa no Climatempo ou em qualquer outro site que fala sobre previsão do tempo, se não está chovendo na cabeceira do rio que passa por aquela cachoeira. Se não estiver chovendo, o ambiente é tranquilo, desde que você não se aproxime a mais de cinco metros da queda d'água. Ok, Tenente Coronel, obrigada pela entrevista. Então é isso. Bruno Penélope, fica aí o alerta do Corpo de Bombeiros para os banhistas, não só durante o verão, mas também em qualquer época do ano. Volto com vocês aí no estúdio.